Olá gente, aqui é a Rafa Bustanho da menina, comprava livros e hoje a gente vai falar, mas deixa eu falar seguido, né, vocês vão ver dois vídeos seguidos de filmes que eu assisti que apesar das pessoas falarem, ah, é terror, foi lançado na época do Halloween, não é bem assim, ele não é um terror, né, ele foi lançado na época do Halloween, ele é da The Blunt House, que é a produtora do Jerry Blunt, que é esse o nome dele, que fez filmes que a gente ama, acho que foi Invocação do Mal, fez um monte de filme, né, produziu esses filmes também, e eu já tinha falado sobre Mentira Incondicional, que foi um filme que eu odiei o final, durante toda a narrativa até eu tava gostando, e agora eu vou falar sobre o Evil Eye, que é o Mal Olhado, ele estreou em outubro no Amazon Prime, e aí se você quiser assistir, eu vou deixar sempre o primeiro link aqui da caixinha de descrição, é o link, né, pra você assinar a Amazon Prime, ou fazer o teste gratuito que eles têm um tempo, se você fizer pelo meu link eu recebo uma comissão, então é sempre muito bem-vindo, eu agradeço. Bom, é isso, vamos comentar então sobre este filme, como você sabe, 98% dos meus vídeos tem spoilers, a não ser quando é cabine de imprensa, e eu pretendo mudar até um pouquinho aí no meio do ano, mas eu preciso da outra máquina, então vamos ver quando é que ela vem. Bom, vamos conversar então sobre Mal Olhado, né, que é, ele na verdade é muito indiano esse filme, né, ele tem produtor, diretor, se não são indianos, eles são de descendência indiana, e a história é muito baseada em tradições, apesar do olho grego ser, o olho molhado, né, ser uma coisa grega, né, então chama olho grego pra gente aqui, ele tem muito do misticismo, das crenças da Índia. A gente vai conhecer a Palavi, né, que é a Sunita Mani, eu lembro dessa atriz, ela fez recentemente aquele filme Can You Keep a Secret, né, que é baseado no livro da Sophie Kinsella, ela é a melhor amiga da protagonista, enfim, ela é uma jovem que ela vive nos Estados Unidos, ela é babysitter, ela mora num apartamentinho muito pequeno, num bairro que não é, enfim, muito caro e tal, tem muita coisa, e ela tá sempre no celular com a mãe dela, os pais dela moram na Índia, e a mãe dela insiste muito pra que ela se case, afinal de contas ela já tem 29 anos, e já está na hora de se casar, e todo mundo já se casou, bababibababá. Bom, parece estranho isso, né, mas a Índia tem realmente uma tradição de casamentos, de casamentos de indianos com indianos, com pessoas que a família confia, a família tem que dar a benção, isso é muito importante pra eles, a gente já ouviu isso várias vezes e tal, mas a Índia também é um país extremamente machista, né, ele é um país onde o número de feminicídios é altíssimo, a violência contra a mulher é muito alto, e esse filme, o maior terror realmente é a violência contra a mulher, e talvez eu já esteja dizendo aí que foi o grande plot da história, e muita gente não gostou, não curtiu, talvez porque estivesse esperando realmente um filme que falasse, que tivesse terror, e não tem exatamente um terror, o terror é o vivido, né, diariamente, por muitas de nós mulheres, né, bom, a palavra, ela então vai ter essa forçação de barra da mãe, a gente vai ver que a mãe é muito neurótica com quem ela vai namorar, com quem ela vai casar, e talvez não esteja exatamente no que, no desespero da mãe ver a filha casada, mas na mãe saber exatamente, né, se o homem que vai ser marido da filha dela, é uma pessoa de bem, não é uma pessoa violenta, porque a própria mãe passou por um episódio péssimo, quando estava grávida dela, na verdade, no dia que a pariu, ela é filha realmente do pai dela, mas ela teve um ex-namorado, né, a Wisha, né, que é a mãe, que é o papel da Sarita, Shoudhul, ela teve um episódio horrível, onde esse ex-namorado não aceitava esse término, e ele então tenta matá-la, e aí ela consegue, pelo contrário, matar este homem, e aí falta uma grande comunicação, porque se essa filha tivesse sido criada, ouvindo essa história, que a mãe quis protegê-la de não ouvir uma história tão forte e tal, talvez ela acreditasse mais na mãe, porque a mãe tem aquele sexto sentido de mãe, e ela fala que o cara que ela vai conhecer, para ela não conhecer ninguém errado e tal, ela acaba conhecendo o cara que é, na verdade, a reencarnação desse ex-namorado da mãe, o Sandeep, que é o papel do Omar Mastari, ele começa muito bem, mas ele tem alguns mistérios, né, e ele já começa assim, daquele jeito que todo homem abusivo ama, né, ah, você não precisa trabalhar, eu posso bancar você, todo homem também não, né, porque tem homem abusivo que também gosta de pegar o dia da mulher, do trabalho, mas enfim, ele faz alguma, ele dá várias brechas de que ele é uma pessoa abusiva, e só a mãe percebe, e a mãe também começa a ficar cismada, de que esse homem é a reencarnação daquele ex-namorado dela, ela vai, ela estará certa, assim, uma coisa ou outra, realmente o roteiro não é perfeito e tudo, mas não é um filme que eu não tenha gostado, pelo contrário, é um filme que eu achei que, para esse final, as falas do final são muito importantes, porque ela fala, essa luta é de todas nós mulheres, a luta que começou comigo, foi para você, vai ser para sua filha, então é muito importante, mas faltou realmente uma comunicação maior da mãe com a sua filha, ela cobra muito da filha, de um jeito que a filha começa a ter pavor dela, achando que ela nunca está fazendo nada de certo, ela está sempre fazendo algo errado, e aí tem toda essa confusão aí, mas a cena do final é bem legal, eu curti o filme, não é um filme maravilhoso, também nota para ele de que ele é bom, mas deu para assistir, deu para se divertir, e fica aí a minha dica então de filme, se vocês quiserem, quiserem assistir, está lá na Amazon Prime Video, eu vou ficando por aqui, se vocês gostaram desse vídeo, esquece de deixar seu like, é muito importante para mim, também de comentar aqui embaixo, se vocês assistiram, se vocês acharam o filme horroroso, estou de boa, não tem problema gente, não existe o certo e o errado de se gostar ou não de uma obra, aqui a gente só comenta, e vê se a gente teve a mesma experiência com esse longa, beijo grande, até o próximo vídeo pessoal, tchau, tchau.